Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Motocab SB Lembrando meu querido, deixa nos comentários aí qual carro que você está procurando Hoje é a prévia aí, hoje sabadão, prévia dos carros Vou mostrar para vocês, já tem alguns carros parados aqui Lembrando, tem muita gente que assiste o canal e ainda não é inscrito Se você já assistiu mais de um vídeo meu, meu brother, se inscreve aí no canal Dá essa força aí para a gente, isso ajuda demais o canal Se inscrevendo, deixe seu comentário, deixe o joinha do bem Isso ajuda demais o canal, ajuda a gente aí, fortalece Tamo junto, peça joia aqui Isso é um HR a diesel, motor 130 cavalos, já vai com a carroceria Freios ABS, revisão feita na saga, garantia de até 2024 Carroceria de ferro fabricada pela WL em 2019 Tamanho de 3, comprimento, tal, 1.800 de largura Carro particular, só 35 mil rodados Rapaz, não tem o valor do carro aqui galera Quem tiver interesse vai ter que chamar no zap aí 9, 8, 2, 14, 4, 2, 22 É um HRzinho aí ó Pra quem quer procurar um carro aí pra trabalho Esse é o carro, viu Carro pra trabalho aí Esses carros fizeram sucesso demais Desde o tempo que eles chegaram aqui no Brasil É só sucesso Ó Tamanho do Rapaz, dá pra fazer uma mudança boa aqui, viu Motorzão a diesel, né Tá inteiro, vamos mostrar aqui por dentro Tá inteiro, é manual Câmbio manual Topzinha, viu Bonito esses carros Carrinho pra trabalho aí É um investimento, né galera Se você tiver condição de invertir numa joia dessa aqui Vale a pena Não, não, não pode ganhar nem carro não Você sabe Vale a pena demais Vamos partir pro outro carro aqui galera Carro incompletinho Esse aqui é uma Não, é um Spin não Esse trem aqui Da Chevrolet Esqueci o nome desse carro galera Bota aí nos comentários o nome desse carro Vou colar ali atrás Esqueci Meriva Meriva, é isso 2.0 2005 7 lugares Completo 22.500 O número do rapaz tá aí na tela É uma Meriva Elite Se eu não me engano é uma Meriva Se eu não me engano Se eu estiver enganado Me corrija aí galera Roda de liga leve do Do Renegate Rapaz O cara investiu pesado Bancão de couro Anda bem É um carro 2.0 Esse é uma Meriva Zona aqui Sete lugares É um carro Sete lugares Você que tem Tão os meninos aí Pra passear Carregar a sogra Olha o banco de sogra ali Minha sogra vê esse vídeo Ela vai Encher meu saco Não é isso não galera Não é uma Não é uma Meriva não É uma Zafira Automática Chevrolet Zafira Carro difícil de se ver Carro difícil de se ver Se você já teve uma Zafira Ou conhece quem já teve Deixe nos comentários aí Vale a pena uma Zafira O que você acha Olha aí galera Trazendo mais um carro aí pra vocês Esse é um Sandero Ano 2009 Barra 2009 Completo 1.6 23.500 O número do rapaz Tá aí na tela 98577 21 34 É um Sandero Aqui na cor azul Completo Motor 1.6 Motorzinho 1.6 Filé Os carrinhos bacanas aí Viu galera Pneu aqui 100% também Pneuzinho 100% Por dentro do carro Tá impecável Aqui olhando pelo vidro aqui Tá impecável o carro Por dentro Os bancos Zeradinho Os bancos filé Viu Pelo ano do carro aí 2009 O carro parece que era um Carro de garagem Viu Top demais Filé filé Vale a pena conferir aí Sandero 1.6 2009 23.500 Vamos partir pra mais outro aqui É o Fiat Uno aí O Fiat Uno Ano 2011 Barra 12 Completo 1.0 É aquele Unozinho Modelo Way Completa Aquele modelinho mais novo PVA 2022 Pago No valor de 29.900 O número do rapaz Tá aí na tela 6198577 21.34 Filézinho também Um Unozinho Econômico Bom de motor aí Pra você ter como ser o primeiro carro É um carrinho top demais Economia Anda bem Anda bacaninha Esse carrinho Carrinho leve né galera Esse carrinho anda bem pra caramba Tá mais um pra vocês Por dentro Tá bonito O Unozinho também Gostou da máquina É só chamar o dono aí no zap Chama no zap Negocia Confere aí Repetir o número do rapaz aí 6198577 21.34 Ano 2011 2012 Unozinho Completo 1.0 29.900 Topzinho demais Mais um carrinho pra vocês galera Um HB20 Ano 2016 Esse tá bonito Viu Só uma cor bonita Tipo Um cinza Chumbo escuro Bonito demais Ano 2016 Completo 1.0 PVA 2022 Pago 46.900 HB20 Zinho aí 1.0 Completinho DDD do rapaz 6198577 21.34 Gostou do carro Chama ele no zap Negocia Tá bonito o carrinho Viu Tá top HB20 Filé Zeradinho Carrinho bom Também galera Pra CT Como seu primeiro carro Procura economia E um carro De confiança Esse carrinho aqui Vai te atender Sem medo De ser feliz Vai atender Suas necessidades aí De boa Passa De boa Bom demais Carrinho bonito E econômico Tá aí HB20 Completo 2016 Barra 16 Completo 1.0 PVA 2022 Pago Só transferir pro nome 46.900 DDD 61 O número do rapaz 98577 21.34 Lembrando você Que ainda não deu like No vídeo Vai lá galera Dá o like no vídeo Senta o dedo no like E é isso aí Tchau